Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Senadoras e Srs. Senadores. Sr. Presidente, logo mais às 15 horas e 30 minutos, nós estaremos à bancada e parte da direção de nosso partido PCdoB no Salão Verde da Câmara dos Deputados, acompanhando uma entrevista coletiva que será concedida pela deputada estadual Manuela Dávila, que teve o seu nome aprovado na última reunião do Comitê Central do Partido como pré-candidata à Presidência da República. E aqui no plenário temos dois gaúchos, inclusive o senador Paim sabe, porque algumas vezes tratamos, inclusive, da pré-candidatura de Manuela à Presidência da República. Mas, Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Sr. Presidente, hoje, novamente, e hoje nós estamos no dia 8, são 118 dias que, senador Paim, que Michel Temer não cumpre a sua segunda palavra, porque a primeira ele não cumpriu, e não editou, porque há 118 dias ele teria que ter editado a medida provisória e ainda não editou. E depois o líder do governo vem com a desculpa esfarrapada, que ela será editada somente quando entrar em vigor a reforma trabalhista. Vejam, e eu tenho dito daqui desta tribuna que não é apenas a edição da medida provisória que deverá abordar e modificar todos os pontos mais polêmicos do projeto ou da lei que estabeleceu a reforma trabalhista. Michel Temer ficou também de resolver problemas graves na nova legislação através de vetos, através de vetos, e nenhum veto, nenhum veto ele fez a lei, pelo contrário, sancionou a lei na sua integralidade, na sua integralidade. E eu, mais uma vez, lamento, primeiro que o presidente trate o país, a população brasileira, o parlamento brasileiro, sobretudo a sua base de apoio parlamentar, desta forma tão desrespeitosa. Porque quando ele se compromete em fazer algo, se compromete por escrito, perante a sua bancada, de fazer algo e não faz, me desculpem, mas isso é a maior de todas as formas de desrespeito, porque significa dizer que ele está ludibriando os parlamentares, ele está enganando os parlamentares, ele está enrolando os parlamentares. É lamentável que isso aconteça, mas agora, no dia 11, todos nós aguardamos e todas com muita ansiedade a tal medida provisória que deverá fazer profundas modificações, inclusive, senador Paim, naquele item que tentou explicar, defender e justificar, na entrevista da última segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é a forma como deva ser indenizado os danos morais, como deva ser a indenização. E, de acordo com a lei, a indenização passará a ser de acordo com o salário do agredido, da pessoa que sofreu o dano. O que nós sempre dissemos que era um equívoco, além de ser inconstitucional. Pois bem, o ministro Ives Gandra veio a público, para o Brasil inteiro, tentar defender. E olha como é que ele defende. Ele disse que não pode. Dois trabalhadores ou trabalhadoras, um que ganhe um salário mínimo, e outro que ganhe R$ 50 mil, receberem indenizações iguais, mesmo que o dano seja o mesmo. Porque, imagina, o fulano é como se o fulano ganhasse na loteria. O que ele diz com isso? Ele diz que a pessoa vale de acordo com a sua posição social, e não de acordo com o ser humano que é. Isso é inconstitucional. Mas é tão ilegal isso que os próprios parlamentares estão num compromisso, num compromisso assinado por Michel Temer de mudar, dizendo que esse item, a vinculação da indenização exclusivamente ao salário contratual do ofendido, prevista no artigo 223, não será adotada. A metodologia será reavaliada e revista. Acho que o senhor ministro, era bom até, senador Paim, que nós enviássemos uma cópia disso aqui para o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, senhor presidente, eu pedi-se, vossa excelência, que tem sido tão bondoso comigo, alguns minutinhos a mais, que eu gostaria de tecer alguns comentários acerca de um belo pronunciamento que fez na última segunda-feira aqui desta tribuna o senador Roberto Requião. Aliás, eu não estava aqui, não presenciei, o senador Paim estava, não tive a felicidade de presenciar esse pronunciamento, mas li, li na íntegra o pronunciamento do senador Requião. E quero dizer, e aqui cumprimentar de público o senador Requião, não só pela sua lucidez, pela sua capacidade política, mas, sobretudo, pelo compromisso que ele tem com o nosso país, com a nossa gente. Um parlamentar destemido. E a base do pronunciamento do senador Roberto Requião é a denúncia do desmonte do Estado brasileiro que está sendo promovido por Temer e por todos aqueles que o apoiam e que foram os responsáveis pelo golpe que retirou a presidenta Dilma do poder. E chama a atenção dos membros do Ministério Público, da Polícia Federal, da Procuradoria da República, do Poder Judiciário, para esse desmonte e mostrando que a grande corrupção está acontecendo no país e está sendo tratado como algo normal pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Aliás, ontem nós estivemos, em nome de nossos partidos, em nome da bancada de oposição, senadora Lídice da Mata, que é líder do PSB, senador Lindbergh Farias, líder do PT, e eu estivemos no Ministério Público, senador Paim, e protocolamos, em nome de todas as nossas bancadas, um pedido de investigação sobre os desmandos que envolvem a privatização da Eletrobras, gravíssimos. Tudo indica que está em curso uma privatização dirigida com pessoas que serão os maiores beneficiários atuando diretamente no processo de privatização. Então, vejam, o senador Requião abordou essas questões, mostrou que apenas uma medida provisória, uma única medida provisória, abrirá mão de recursos na ordem de um trilhão de reais em benefício de grandes empresas multinacionais, as grandes petroleiras do mundo, enquanto, por outro lado, diminui-se o valor do salário mínimo e chama a atenção, seu procurador, senhora procuradora, seu delegado, olhe o que está acontecendo com o país e está acontecendo de forma ilegal, imoral, dizer que uma empresa do tamanho da Eletrobras deva dar ao governo 12 bilhões, 12 bilhões e, por outro lado, tirar dinheiro do Bolsa Família, da educação, da saúde, isso é um crime de lesa pátria. Isso é que é a grande corrupção que está acontecendo em nosso país. Diz ele em determinado trecho, eu já concluo, seu presidente, do seu pronunciamento, um minutinho para eu concluir, desbaratar o suado dinheiro que é esfolado dos brasileiros via impostos e dar isenção a empresas mais ricas do planeta é ou não é corrupção? Ou seja, um pronunciamento que merece ser lido por toda a nação brasileira, mesmo porque é um pronunciamento que remete mais à reflexão, a questionamentos que devam ser respondidos, não apenas pelos membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, pelas autoridades públicas do nosso país, mas respondidos por toda a população brasileira. Então, fico aqui, o meu reconhecimento, o meu abraço e o meu agradecimento, acima de tudo, à forma como o senador Roberto Requião tem se postado no Senado Federal e contribuído para o avanço da luta do povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.